E aí, pessoal, eu sou o Renan, e nesse vídeo eu vou falar sobre essa adorável criatura que é o Tomo, a criatura Tomate do Minecraft, que apareceu no evento do Minecraft Live e chamou muito a atenção. E muitas pessoas queriam falar sobre essa criatura, então peço seu like aqui no início do vídeo, e que você se inscreva no canal, porque agora a gente vai conferir mais informações sobre esse mob. E bom, esse foi o vídeo onde o mob Tomo apareceu, e galera, eu fiquei muito animado, e não apenas eu, mas também uma grande parte da comunidade, porque a criatura é bem bacana. Ela foi aqui exibida de uma forma que o jogador vai lá na plantação e começa a retirar tomates, que já são novidades. Daí, em certo ponto, esse Tomo sai lá para defender a plantação, uma coisa que eu achei bem bacana, porque as plantações, no geral, são fáceis de a gente chegar lá e quebrar tudo. E o Tomo é uma surpresa, e o bacana é que ele fica jogando tomates em você. Eu simplesmente achei isso aqui sensacional, um recurso muito bacana, mas ficou aquela dúvida. Isso aqui vai chegar na versão oficial, na versão vanilla? E bem, pessoal, eu vou explicar agora essa questão, que inclusive, eu até falei que no primeiro vídeo que eu falei sobre essa atualização em um dos primeiros vídeos, falei que esse seria um mob que iria chegar no jogo, e bom. O fato é que o mob foi exibido, mas infelizmente ele não vai chegar na versão oficial, na versão vanilla da atualização 1.17. O que aconteceu aqui nesse vídeo, além desse vídeo, como em vários outros, que apareceu também o escorpião sendo montado por um zumbi, também o parkour e várias outras coisas, é um novo recurso de criação, ou melhor, uma ferramenta de criação lá do Marketplace. Como sabemos, existe um Marketplace no Minecraft Bedrock Edition, que já tem uma infinidade de opções, de personalizações de skins, já tem mapas personalizados, mobs, skins, e realmente muitas coisas interessantes. Já tem muito conteúdo lá no Marketplace, inclusive na atualização passada começou a chegar aquela personalização de skins de Minecraft, que você consegue trocar aí vários detalhes dos braços, dos membros no geral, do cabelo, dos olhos, e já foi um avanço bem grande, e essa possibilidade de personalização e criação no Marketplace segue aumentando e foi exibido isso aqui ao longo desse evento do Minecraft Live, mais recursos de personalização, mostrando aí um avanço realmente bem grande, e mais liberdade para criar. Mas o fato é que, infelizmente, o mob Tomo não vai chegar na versão oficial do Minecraft, da mesma forma que o Scorpion aqui, montado pelo zumbi, inclusive outros detalhes que apareceram, não vão chegar, e foram apenas uma exibição de um recurso de criação do Marketplace, que por sinal, é muito bacana, e como eu falei, vai dar muito mais liberdade para os jogadores aí, personalizarem itens, mobs, e várias coisas no geral, que a gente provavelmente vai saber mais adiante, quando a gente começar a ter mais informações, ou melhor, novas informações sobre esse assunto. Porém, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, o mob Tomo está chamando muita atenção, então para mim não vai ser uma surpresa se ele for adicionado mais adiante, devido a essa pressão, ou melhor, devido a essa adoração que a comunidade está tendo sobre esse mob, já que é uma criatura bem bacana, e seria uma surpresa nas plantações do jogo. Eu fiquei empolgado, e lembrando, se ele chegar, vamos ter a chegada também do tomate, uma coisa que seria bem bacana também. Mas bem, isso aqui é apenas uma teoria, mas se acontecer, eu vou curtir bastante. E bom, pessoal, o vídeo é esse, e eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que se vocês tiverem mais alguma informação sobre algo que eu comentei aqui, pode ficar à vontade para comentar, beleza? Então é isso aí, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!